Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria nós conseguimos reunir o doutor Dejair Lopes de Almeida e o professor Raul de Lucena Duarte Ribeiro, fundadores da Fazendinha, que vão nos contar um pouco da história dessa trajetória, desse espaço destinado ao exercício da agroecologia e da agricultura orgânica. A história não é muito curta, né, porque eu sou do interior do estado do Rio, sou filho de pequeno agricultor e fui criado realmente na agricultura. Em 1962, vim pra cá pra fazer um curso preparatório que tinha na Universidade Rural para vestibular de agronomia. Em 1963, ingressei na escola de agronomia e depois fiquei trabalhando aqui no Ministério de Agricultura, na parte de pesquisa, no Instituto, no IPAX, que era um instituto de pesquisa situado, eu trabalhei ali onde hoje é a sede da Embrapa hoje. Eu sentia muita falta da coisa mais ligada à agricultura mesmo. A gente fazia alguns estudos acadêmicos, depois evoluiu, a sessão de solos evoluiu para um programa de microbiologia de solo e depois até chegar ao centro de agrobiologia. E na década de 70, o movimento de agricultura orgânica no Brasil, na época nem se falava muito em agricultura orgânica, era mais agricultura alternativa, né, estava evoluindo. Eu me interessei muito, acho que pela própria minha origem do interior, me interessava muito por isso. E meus trabalhos voltavam muito para essa parte. Eu sempre tive muita simpatia por as culturas mais rústicas, por exemplo, aipim, inhame, batata doce, que foram culturas que não foram muito melhoradas, mas são muito rústicas, né, exigem menos insumo. Então a gente já trabalhava, já tinha essa tendência. E o centro tinha tudo a ver, porque o centro é centro de agrobiologia, você imagina, vamos traduzir, o que é centro de agrobiologia? Tem tudo a ver com agricultura biológica, com agricultura orgânica, com alternativa, ainda buscava isso. Então a gente, na década de 70, começou a participar muito dessas reuniões, no movimento. No Brasil, teve muitos colegas nossos do Sul que tiveram muita importância na busca desse, vamos dizer, nesse incentivando para a agricultura, para a agricultura alternativa, ou agricultura orgânica, ou agricultura biológica, como é na França. Então começamos a pensar por que o centro de agrobiologia não poderia ser o centro que trouxesse a agricultura orgânica para dentro da Embrapa, né? Porque, sinceramente, na Embrapa, na Embrapa, quando eu estou falando Embrapa, aí não é Embrapa agrobiologia. Na Embrapa como um todo, não se falava em agricultura orgânica. Era uma coisa ainda bem rejeitada, né? Bem rejeitada. Não só na pesquisa, como na própria instituição de ensino, né? Então a gente começou a trabalhar essa ideia de trazer... criar na Embrapa um espaço que a gente tinha ideia que a gente poderia envolver realmente os demais pesquisadores nessa atividade e a gente poderia criar aqui, ajudar muito para agricultores que se interessassem pela agricultura orgânica. Porque até então a agricultura orgânica sempre foi puxada pelos próprios agricultores. A pesquisa e o ensino até então foi contribuído muito pouco, né? Eu já tinha um contato grande com o Raul, que foi meu professor na década de 60, né? Na universidade. O primórdio da década. E foi meu professor e tinha participado também da minha tese de doutorado, participou da minha banca. Em 92. Em 91. Em 91. Tinha participado e o Raul já... O Raul tinha criado a Associação de Agricultura Biológica com outros companheiros do Estado do Rio. Eu também já participava da Associação de Agricultura a Bio, né? Agricultura Biológica do Estado do Rio de Janeiro. Então conversando com o Raul, o Raul também aderiu à ideia. Falei, não, vamos fazer isso juntos, né? O Dejai foi realmente o mentor, né? O grande mentor desse projeto, né? Então quando ele teve essa ideia e me chamou, aquilo caiu como uma luva, né? Achei que a concepção dele em relação ao projeto Fazendinha era única, inédita, né? No Brasil, que era a concepção de trabalhar um sistema, né? De monitorar, eu me lembro bem do dito da frase, vamos monitorar os componentes edafobiológicos de um sistema. Então essa pesquisa de um sistema em lugar daquela pesquisa pontual, né? Daquela experimentação pontual é que foi do meu ponto de vista, né? Pelo menos no meu caso foi o que me estimulou mais, né? E eu tenho certeza que ele ele, Duque, né? O pessoal que trabalhou nessa concepção Guilherme já estava por aí também, né? Dando os palpitinhos, né? Começando a carreira dele e foi isso que também os estimulou, né? Era um enfoque diferenciado de se fazer pesquisa agronômica, né? Não só o viés da agricultura orgânica, né? Aquela ideia da paisagem, né? Da diversificação, da integração entre pecuária e lavoura, da introdução do elemento arbóreo, né? Agora a gente vê aí a agrofloresta, né? Sendo badalada, né? Como uma vanguarda, uma frente, né? De mudança de paradigma, né? Então, todas essas questões elas elas vinham contempladas na proposta do Dejaíra, né? Enfatizar a questão de que a fazendinha foi realmente ela funcionou como um estopim um gatilho, né? de recrutamento de docentes e pesquisadores, né? Em torno de um projeto em torno de um projeto interinstitucional, né? Que esse também foi outro viés importante aí dentro da dentro da ideia do Dejaíra era fazer a coisa em conjunto, né? trazendo além da Embrapa, né? As outras duas instituições de de pesquisa e ensino que realmente coabitavam aqui o campus, né? De seropédica né? Isso também foi uma motivação, né? O fato da gente isso também não era muito não acontecia não acontecia até uma certa preocupação em individualizar as coisas institucionalmente falando e ele trouxe essa necessidade apontou essa necessidade que eu acho que foi fundamental em todo o desenvolvimento do projeto de trazer essas instituições juntas para iniciar a coisa Eu ia falar um pouco isso assim que já ia usando um termo que você gosta de usar que é a Bela Aventura como foi construir essa Bela Aventura? Como foi, Raul construir isso? Eu vejo que um projeto de parceria para ele dar certo tem que ser uma Bela Aventura e isso aí nós tivemos uma preocupação muito grande no início uma vivência que a gente já tem e às vezes até uma visão crítica que a gente tem que eu não vou entrar em detalhes agora se reclama muito na pesquisa etc de coisas de recursos que falta recursos isso aqui está sempre faltando nunca ninguém está satisfeito com o que tem eu tenho uma visão um pouco diferente eu tenho uma visão que quando a gente quer fazer a gente tem que começar com pouco recurso tem que ser realmente você tem que acreditar naquilo que você quer fazer e não pode ficar com muito recurso não porque senão essas parcerias elas começam a embolar começam a complicar e quando a gente pega realmente com pouco recurso conforme isso foi uma preocupação daqui conforme o Raul falou nós tínhamos uma preocupação de fazer uma coisa interdisciplinar envolver pesquisadores que é essa coisa do monitoramento que ele colocou a gente acreditava que ia ter realmente aqui com a criação desse espaço um envolvimento maior não tivemos esse envolvimento tão grande como nós esperávamos mas tivemos algum envolvimento mas esse problema que ele falou da Bela Aventura é um projeto então nós pensamos em fazer um projeto em que não nós que estávamos envolvidos eu, Raul e outros que a gente depois vai mencionar outros que participaram juntos nesse início nós íamos fazer de qualquer maneira com o recurso que nós tivéssemos nós íamos nós íamos colocar isso eu trabalhei na Embrapa há 40 anos o que eu não fiz a responsabilidade eu assumo que é minha não foi falta de recurso não mesmo em época de muita escassez na época do Ministério que era só aqueles recursos orçamentários recursos pequenos mas o que se desperdiça desperdiça às vezes de recurso no serviço público estou falando geral não estou apontando nada individual é muito grande o que se compra de aparelhos caros que não chega às vezes a funcionar depois vira sucato nas instituições de pesquisa de ensino nesse país é coisa muito séria então nós tínhamos eu tinha uma preocupação de fazer com um pouco isso e nisso nós tivemos um apoio de um colega que foi o Silvio Romero que eu já mencionei que nos ajudou muito que era a gente como aqui as instituições nós procuramos envolver as três instituições Embrapa Universidade e Pesago e cada instituição dessa tinha muita coisa ociosa aí que nós fomos buscar nós não queríamos construir prédio nenhum achavam que prédio aqui no quilombo 47 como eu acho até hoje já se construiu até demais tem muito prédio então a gente se aproveitou isso aí e começamos a trabalhar em cima de aproveitar era um motor que estava ali que não estava funcionando era um trator que estava precisando de uma reforma e se implantou isso aqui em cima dessa ideia isso que eu considero uma bela aventura você realmente fazer uma parceria tem que ser tem que acreditar as pessoas envolvidas tem que acreditar que aquilo vai funcionar então esse foi um ponto que eu achei fundamental e eu atribuo a durabilidade da fazendia ter iniciado com essa filosofia eu acho que isso aí contribuiu de alguma forma campo branco minhas penas que penas secou todo o bem que nós tínhamos era a chuva era o amor não tem nada não nós dois vai penando assim eu acho que para fechar a nossa conversa eu gostaria de realmente mostrar para vocês o seguinte eu acho que essa coisa da agricultura alternativa da agricultura biológica da agricultura orgânica da agroecologia isso não tem volta isso aí é uma coisa isso é irreversível mas muita gente infelizmente mesmo nas instituições de pesquisa de ensino muita gente ainda não entendeu isso acha que que não hoje a minha preocupação hoje é muito grande quando você fala que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo quando você fala que cada um de nós Guilherme Raul você aí cada um aqui está consumindo 5 kg de agrotóxicos por ano é muito agrotóxicos nós estamos nos envenenando será que nós não conseguimos fazer leitura disso pelo amor de Deus eu estou lá no campo estou ouvindo isso estou lá sou um agricultor lá eu faço essa leitura isso não pode continuar acontecendo então as instituições de pesquisa tem que entender isso as instituições de ensino tem que entender se não entender tem que aprender fazer leitura do que está acontecendo no país tem que aprender eu não posso deixar eu como agricultor hoje estou lá ralando na roça tem que passar isso para ver se as pessoas fazem leitura das coisas que estão acontecendo nesse país eu vejo por exemplo eu estou no estado do Rio agora vou tratar um pouco do estado do Rio estou na região serrana a gente tem vindo o que ter acontecido na região serrana a gente não entende porque que as instituições de pesquisa de ensino no estado do Rio não estão se envolvendo em projetos na região serrana principalmente de agrofloresta a agrofloresta não funciona funciona sim funciona mas não estão se envolvendo em projetos de agrofloresta se envolvendo de verdade em projetos em levar alternativas em iniciar porque nós não temos nada pronto tem que ter humildade simplicidade para ter coragem de dizer nós não temos pronto agricultor mas vamos vamos desenvolver isso vamos construir isso junto vamos fazer uma pesquisa participativa vamos participar de um sistema construtivista mas eu gosto de construtivismo com ação não só no gogó vocês desculpem mas essa é a minha mensagem eu não vou levantar não mas isso pode pode isso vai o filme vai ou vocês vão editar esse filme depois e tirar essas o diretor está ali isso aí é bom é bom que isso não seja editado porque depois dessa fala ele não come 5 kg de agrotóxico por ano não nem eu porque nós comemos orgânico eu produzo o meu quintal ou compro ou venho aqui na fazendinha roubar algumas coisas ou então eu compro lá na feira do circuito carioca de feiras orgânicas do Rio de Janeiro que é coordenado pela BIL pela Associação de Agricultura e Biológica da qual eu sou presidente então a DJI tem toda a razão a gente tem que sair desse topo do mundo saímos no futebol mas não saímos nos agrotóxicos devia ser o contrário devia ter preservado o futebol no topo do mundo e ter ficado na rabeira no ranking de uso de agrotóxicos seria melhor mas infelizmente não é assim então eu como ele eu vejo assim que existe uma resistência ainda muito grande hoje estava conversando com ele de manhã e assim perguntando a ele quando ele teve a ideia de fazer essa fazendinha de fazer esse projeto acontecer há 20 anos atrás eu imagino que resistência que ele teve aqui ele não gosta muito de falar nisso não mas foi o respeito que se tinha ao Dejair e a você a mim não que eu vim a rebote mas a você que começou isso tudo o respeito que se tinha que as pessoas não tiveram coragem de dinamitar o projeto antes dele nascer eu não tenho dúvida nenhuma disso aí foi não só a perseverança dele a força a vontade na vocação mas sobretudo o respeito que se tinha por ele não é Guilherme você conseguiu essa proeza de você romper essas resistências que até hoje existem engraçado eu estava comentando a respeito de nós temos um curso técnico de agricultura orgânica de agroecologia nós temos uma pós-graduação profissional em agricultura orgânica não temos uma disciplina sequer de agroecologia no ensino de graduação de agronomia de engenharia agronômica aqui na rural por incrível que pareça até hoje não se conseguiu criar nem como optativo uma disciplina sequer de agroecologia e agricultura orgânica em nível de graduação então isso acho que de certa forma demonstra que existe ainda uma certa rejeição a essa questão da agricultura orgânica outra coisa que eu vejo também que hoje me preocupa muito é que toda vez que você vai fazer um projeto de agricultura orgânica as pessoas vêm e dizem não mas você vai trabalhar com um público alvo diminuto você tem aí um mar de agricultores de pequenos agricultores de base familiar aí você vai trabalhar para meia dúzia que fazem produção orgânica se a gente não conseguir driblar isso daí não o meu público alvo é esse mesmo é o agricultor orgânico é aquele que bota mercadoria orgânica lá em cima dos tabuleiros das feiras lá que vão parar na mesa dos consumidores isso está crescendo como o Dejair falou isso está crescendo de uma forma consistente irreversível e acelerada então se a gente não olhar isso daí não olhar isso como uma vanguarda não pelo pequeno contingente que ainda faz a agricultura orgânica mas como uma vanguarda as instituições de pesquisa e ensino tem obrigação como ele disse obrigação de se vincular de cair dentro lá falando nessa uma boa gíria carioca cair dentro com toda toda a ênfase aí nessas questões nesse movimento de agricultura orgânica tanto no ensino quanto na pesquisa quanto na extensão o problema o Paulo falou uma coisa aí muito importante que eu gostaria de enfatizar quando você faz quando você está fazendo uma pesquisa seja ela participativa seja ela básica ou seja ela aplicada na área de agricultura orgânica na área alternativa as pessoas precisam compreender as pessoas aqueles que estão trabalhando que se consideram trabalhando na área convencional eles precisam compreender que qualquer pesquisa que você fizer nessa área ela será muito útil para a agricultura convencional esse enfoque nós não temos dado então parece que separam as coisas agora quando você faz uma pesquisa convencional nem sempre ela pode ser utilizada tem muitos trabalhos de melhoramento e vários trabalhos várias linhas que o convencional pode ser utilizado mas o alternativo ele sempre pode ser utilizado no convencional sem restrição então isso que as pessoas precisam ter precisam ter essa sensibilidade eu vou continuar com esse negócio precisa fazer essa leitura precisa ver isso enxergar isso aí porque tudo que você fizer pela agricultura com esse foco de orgânico ou agroecologia alternativa pode ser utilizado no convencional só vai trazer benefício só isso que eu queria complementar vamos fechar fechar a loja eu gostaria de fazer referência ao nosso pessoal de apoio e aos estudantes que estão aqui eles sempre me motivaram muito eu tenho certeza também o Dejaí e o Guilherme e todos os outros técnicos e professores poder contar com os estudantes e com o pessoal de apoio aqui a fazendinha começou aqui com dois pequenos agricultores o Pedro e o Lando aqui do assentamento do INCRO de reforma agrária o nosso vizinho aqui que praticamente nasceram dentro da pequena produção e que vieram iniciar o projeto conosco aqui e daí pra frente nós estamos aprendendo muito com eles muito com o nosso pessoal de apoio cuja maioria nem todos mas cuja maioria tem cancha em agricultura está acostumado com o trabalho na lavoura com a lida no campo e tudo isso aí foi acho extremamente importante no acontecimento na fazendinha acontecer como ela aconteceu nossa a gente aprende todo dia com eles como aprende também com os agricultores que vêm nos visitar e esse intercâmbio essa troca essa valorização do pessoal de apoio tem sido sumamente importante no meu entendimento eu gostaria de render essa homenagem a eles agora nós temos que bater palmas muito obrigado a todos e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal